Bom, o título dessa matéria é Por que o tomateiro é um rato de laboratório? Isso é algo curioso, engraçado, o que o tomateiro tem a ver com o rato. Mas dentro da biologia, e dentro da biologia vegetal, mais especificamente, vamos dizer assim, a gente precisa de equipamentos, já que ela é uma ciência experimental. Mas a gente está sempre pensando em equipamentos, como a gente está vendo aqui, uma lupa, um microscópio, um freezer menos 80. Mas assim, uma das coisas mais importantes na área biológica, e o nosso principal equipamento, é modelo. Não existe um único modelo, existem vários modelos. Então você, quando a gente fala de modelo, se a gente pensa em animais, o principal modelo, acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, a famosa mosquinha drosófila, né? E por que ela é um modelo? Porque é algo fácil de manipular. Uma das mesmas plantas consideradas modelo, que é um nome um pouco esquisito, mas alguém já deve ter ouvido falar, que é Arabidopsis, né? Ela era chamada de a drosófila das plantas, ou seja, uma plantinha tão pequenininha, que eu posso ter um grande número, né? E além disso, algo importante é ter um ciclo rápido, ou seja, um modelo vegetal animal, ele não pode levar muito tempo para reproduzir, porque eu preciso avançar gerações. Então, dependendo da pergunta, um outro modelo alternativo seria o tomateiro, que é o que eu tenho aqui na minha mão, e esse tomateiro em específico, ele é igual o tomateiro, vamos dizer assim, que é uma planta, uma cultura agrícola muito importante, mas ele é de pequeno porte justamente para perfazer essa necessidade de modelo, que é ter um pequeno porte e ter um ciclo muito rápido. Em 98, nós trouxemos ele aqui para o Brasil e introduzimos ele como modelo genético. E desde então, ele vem sendo usado em inúmeras pesquisas, não só no meu laboratório, como outros grupos que precisam responder perguntas biológicas e precisam dessa ferramenta, que é um modelo mais importante, inclusive, do que os equipamentos, né?